Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e eu queria convidar você já para poder participar das nossas lives aqui, nossos horários aqui live na Trovo.live, Dan Robson, das 10h da manhã até as 11h, tá? Tem sorteios diários de Warframes e de outras coisitas mais e também tem uma lojinha lá nossa, você vai participar da nossa live, das 10h da manhã até as 11h estamos de manhãzinha, muito cedo, jogando outro jogo que é o Warheim Sobreviventes, tá? e lá para umas 2h eu começo a jogar Warframe, então você é muito mais que convidado venha participar das nossas lives aí, com sorteios e coisitas más, beleza? Bom, o Warheim acabou de chegar, né? Vamos dar uma olhadinha, acabou de chegar não, chegou ontem, né? Mas eu já te falo que ele veio, é, veio mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos ruim mas vamos lá ver, vamos comentar um pouquinho sobre o que ele tem aqui, né? de importante nessa... Rapaz, o bicho veio triste, acho que ele dormiu no chão, no sofá alguma coisa aconteceu que o bicho veio que veio magoado, viu? Triste, né? Bom, mais uma vez, gente, ó, 10h da manhã até as 11h estou na Trovo, tá? É um outro sistema de live, é um outro streamer, né? Então tá aqui, ó, tá? Dan Robson, na Trovo.live, tá? Então você vai fazer uma continha lá, tem pra celular, pra PP e bora ver o que o nosso Baro, esse manedito trouxe vamos saber que ele veio aqui eu já sei, né, que ele trouxe, né? Mas... em todo caso, né? Vamos ver o que salva dele, o que vai salvar essas cositas do Baro é... rapaz pena que eu não consigo... o BBT não ficou nem triste o BBT é uma outra conta que eu tenho mas é zero, né? Então nem... ele não tem acesso a tudo, né? Rapaz, tá isolado, né, Baro? É, Mr. Baro aí, 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 lá vamos perguntar no X aqui bom, começamos com uma Ciandana, tá? de couro é algo bem, rapaz veio com um Baro veio hoje, hein? Ralé eita, rapaz só o barrapo da... da bexiga eita, não vale não não compro isso não é... 400 Ducati, meu amigo não, passo vamos lá ah... Alacomba Corpo, né? Prime esse aqui é dano infestados interessante então, esse aqui salva a nossa pátria 350 Ducati, beleza vale a pena pegar esse aqui e em Prime Cry Roundes Roundes, né? Riff, dano glacial é esse legal esse vale a pena comprar 350 também imagina só isso aqui, ó 350, 350 e o barrapo 400 bom, tem uma skinzinha aqui de uma nave tem que legalzinho isso aqui, viu? aqui tá sem skin aí, ó bonitinho, né? ah... agora vem uma arma facão quimérico baixa 11, tá? isso aqui pra maestria não fiz build ainda sobre isso tá, tem uma arma de status, ó dá pra fazer uma arma de status aí show? tem que pegar aí, então, os glifos eu passo o glifo não vale muito só pra quem quer colecionar mesmo aqui é remessável ao matar um corpo a corpo sem capacidade de recarga mas sem capacidade de carregador durante 12 segundos para armas secundárias é, tem que apensar aí temos aqui um brinquinho rapaz, nem dá pra ver com essa máscara rapaz, aí é coisa nossa, 500 Ducati por algo que ninguém vê, né? só você é, faz parte temos aqui uma ciandana como eu chamo isso aqui capa de, capa de sabe capa de banho? aqueles banheiros químicos lá que os caras põem lá pra lá rápido, né? aquelas capas de banho lá tá vendo? parece, né? flecha aqui é uma skin né? deixa eu falar isso aqui nem vou comentar bônus de crédito ah depende, né? são quantos dias? são 3 dias? são 40 platinas, né? tá é consumível isso aqui isso aqui não, esquece é uma skin pra sentinela ninguém vai ver nem esse também é uma cauda se você tiver Ducati Sobrando aí se for milionário então vocês aí gastando tudo aí ponto final armadura eu achei bonito essa armadura aqui eu pus lá no meu cachorrinho que eu não tinha outra, né? eu achei legalzinho interessante quando isso cobrou aí uma estatuazinha é pequenininha isso aqui, viu gente? não é grande não tá, isso é pequenininha show aí óptico vandalizada aí já é a arma vai precisar usar isso daqui pra maestria não é aquela arma que você fala assim eu não fiz uma build ainda ela parece com a parece com com a arma que tem bastante estilo assim aqui é a plasma, né? tem uns tiros assim vamos ver se é parecido com isso bom vai precisar disso aí pra maestria aqui já tem uns poster pra proporcionar se você quiser até que bonitinho isso aqui, viu? 90 Ducati, ó poxa eu tenho isso aqui? eu vou comprar é bonitinho 90 Ducati eu não tenho eu tô pobre aqui já vai uma skin da mesa ok a gosto, né? aqui eu já gostei disso aqui, meu coloquei numa arma minha coloquei numa eu pus numa asal que é já uma skin tá vendo? poxa bastante Ducati, hein? rapaz aqui já são ombreira e pitoral tá vendo? pra quem tá sem ombreira eu acho mais bonito isso aqui que vem na Nightwave eu gostei dessa pra quem não tiver vai o kit aqui, ó peitoral e também ombreira e também tá lá no pé né? as suas botitas mas temos aqui isso aqui já é uma carta de decoração também e Inaros, tá? pra poder fazer a área de Inaros aqui lembrando que você pode comprar uma vez você faz aproveita, gente pra você escanear bastante e cavate aqui é muito fácil tá? se você entrar aqui com se tu vir aqui com o nosso Inaros Prime vai habilitar um outro templinho beleza? bom resumindo que vale a pena pegar os dois mods esse aqui é uma opção tá? mas eu pegaria esses dois mods e as duas armas tá? é o que salva aqui duas armas e os dois mods valeu gente? espero que tenham gostado do vídeo e mais uma vez eu te convido pra você estar aqui na Trovo participar das lives diárias como funciona na Trovo? a cada cinco minutinhos lá na minha live você vai ganhar uma moeda com duas moedas você já pode comprar na habilidade de sorteios e pode comprar quantas quiser e também essas moedas são cumulativas e tem uma lojinha nossa com vários itens tem até itens informáticos assistiu a live junta ponto retira os itens recebe via correio e seja feliz falou gente? então mais uma vez um brigadão deixa o like no vídeo e o Baby Teno tá voltando com uma live dele só rapaz é o Baby Teno tá por aí falou gente? então um abraço pra todo mundo e até mais valeu deixa o like no vídeo tchau